Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo! Foi o primeiro evento que eu participei pós John e Versos Jurados, que foi uma parada que foi muito ruim pra mim, né? Então, eu nunca tinha tido algo com tanta visibilidade tão ruim igual o John e Versos Jurados. Eu recebi haters, né? Galera me xingando, galera me ameaçando de morte. Quando eu privei meu Insta, eu tive que... não deixava ninguém comer. Tive que privar tudo, eu entrei numa depressão. Isso é... ninguém sabe disso. Eu falei isso uma vez lá no Que É Isso Cast, mas também nem saiu o corte. Eu entrei numa deprê pesada. No dia seguinte disso, porque foi muito instantâneo, rolou a batalha aqui, a aldeia soltou no dia seguinte. Então, no dia seguinte já tava todo mundo que, pô, me aplaudia, curtia meu trampo, tava ali me xingando, velho, me detonando. E assim, eu falei, caraca, tudo que eu construí, todos esses anos, por causa de um aparado, um vacilo, tudo bem, eu rimei mal. Eu falei da mina dele, eu fui errado. E assim, eu vacilei, eu achei que eu tava no tanque, eu já tinha rimado muito no tanque. No tanque a galera tem essa zoeira de falar de mãe, de não sei o que e tal. E eu esqueci que eu não tava no tanque, saca? Foi uma parada muito. E aquilo me baqueou muito. Eu lembro que eu parei em São Paulo ainda, antes de voltar pra Brasília, na janela do prédio, assim que eu tava. Acho que eu tava no quarto andar e com vontade de me jogar, mano. Depressão mesmo, assim, de falar, velho, não tem mais sentido, porque o que eu mais amo fazer, agora eu fui cancelado. Saca? E aí eu fiquei dois meses dentro da caverna, mano. Não fazia nada. Não queria saber de batalha, né? Falava de batalha pra mim, eu mandava era se fuder. Tipo, criei um trauma mesmo, criei um trauma. E aí uma conversa com o Naui foi onde começou a mudar as coisas. O Naui é um anjo na minha vida, velho. O Naui é meu irmão de alma. E o Naui falou, Marino, fica assim, não, mano. Às vezes, uma coisa muito ruim acontece, pra vir algo de bom lá na frente. Às vezes, pra dar um salto grande, você tem que dar uns três passos pra trás. E foi escola. Assim, hoje, não, na época eu fiquei na mal. Fiquei magoado com o Johnny, com a galera da aldeia. Não queria saber de ninguém. Só que hoje eu entendo que, assim, só existe evolução, cara, no fogo, no sacrifício. Então, você tem que gostar quando essas coisas aconteceram, porque é aprendizado. Eu entendi que aquilo ali era pra eu ter mais humildade. Eu era um cara muito acostumado a ganhar sempre batalha. Aí, passar uma parada daquela, um vexame. Que pra mim foi um vexame, tá? Eu saí da cadeira de jurado pra pegar o mic e mandar mal e rolar aquilo tudo. Então, pro meu orgulho, eu falei, nossa, tá? Então, foi uma escola que eu aprendi a ser mais humilde. Aprendi a receber uma derrota. Aprendi que, às vezes, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Nem todo dia eu vou ser o aplaudido da noite. Então, assim, foi muito bom. Hoje eu entendo que foi muito bom. Conversei com os mano tudo, com o Bob, com a galera da aldeia. Conversei com o Johnny. Depois. Com o Johnny foi mais... Demorou mais, né? Foi agora na última edição da aldeia que o trio do Naui ganhou. Naui, Rafael e Guerra. Sim. E aí eu trombei lá, a gente trocou uma ideia. Então, eu entendi, velho, que a parada não... Você não é o centro das atenções sempre. Saca? E você tem que ser humilde pra reconhecer isso. Então, hoje eu sou grato por esse acontecimento lá do Johnny versus Jurados. Porque me melhorou muito como pessoa. Mas, assim, na época foi punk. Eu enfrentei uma barra. Você é louco. Mas imagina só, se você não tivesse aceitado o desafio. Você se sentiria... Como você se sentiria, você acha? Então, vamos lá. Desde o início, a minha mente falava, não aceita. Não aceita. Eu já tava decidido a não aceitar. Tava bem assim, ó. Você não rima há oito meses. Você veio aqui ser jurado. O que você vai fazer no palco? Então, a minha razão já tava... Já bateu o martelo, né? Falou assim, não vai. Aí, quando o Cauã foi, que terminou, que a galera começou a gritar. Marinho! Marinho! É aquela briga, né? Aí a emoção veio. O ego, né? O ego vem. Aí a emoção veio. Caraca, tão me... Tão querendo levar. Aí fui. Mas, assim, se eu tivesse escutado a razão... Eu tinha ido. Mas, assim, hoje eu sou grato, né? Ao sentimento por isso. Foi escola. Talvez eu não teria aprendido. Continuaria sendo um cara orgulhoso. Saca? Então, assim, eu agradeço por ter tomado essa decisão de ter ido. Foi ruim, mas foi bom. E a título de si dele, mano? Então, velho... É controversa. Porque, que nem o Cauã falou aqui. Ele falou, você achou que eu perdi, você tem que fazer isso mesmo. O Cauã. Eu acho que ele falou. Ele falou isso mesmo. Falou, né? Falou. Eu não tô errado, não. Tá ligado? Só que tem muitas coisas que... Porra, conversa depois, tá ligado? Então, vamos lá. No dia, no dia, num acontecimento ali, eu achei que foi da hora. Eu, no lugar dele, também faria o mesmo. Acho que seria... Aproveitaria o momento, a oportunidade, faria o mesmo. O que eu achei paia dele foi o pós. Tipo, ele passou dias, semanas, meses, bem assim. Pós, tava uma foto do Cauã lá. Esse aqui foi o primeiro otário que eu bati. Ah, ele fazia isso? Aí, porra, postou uma foto minha lá. Esse aqui foi o segundo, o cuzão que eu quebrei. Aí, isso aí me deixou puto, saca, mano? Porque eu falei, pô, o mano já tá de sacanagem, né? E aí, eu criei uma aversão ao Johnny. Eu não conversava, não via nada. Inclusive, tinha chance de treta. Os caras tentaram casar umas duas batalhas nossas. Eu falei, mano, eu não vou, porque vai dar merda, mano. Eu vou sair na porrada. Eu não vou. Porque foi um bagulho que eu levei pro pessoal. Ele fez uma camisa, inclusive. É, a galera gerou todo um... Eu falei, mano, não precisa disso, né, velho? Eu sou um ser humano, né, velho? A galera ficou assim, tipo, como se fosse um merda, né, velho? Pô, o cara é um bosta, saca? Então, isso eu não gostei. E aí, eu criei uma barreira. E aí, nessa última edição do Aniversário da Aldeia, essa última edição de trio, ele tava lá e a gente ia se trombar duas vezes. Porque um dia antes tinha um futebol e no dia seguinte era a batalha. E eu tava nos dois também. Aí, eu já fiquei meio assim. Falei, pô, vai ser desagravidável. Desde lá, você nunca falou com ele? Nunca. Não tinha falado. Nunca. Falei, se a gente cair num time um contra o outro, vai dar merda. Já tava com esse pensamento. E aí, lá no dia, eu decidi não jogar. Não sei se você viu esse fute da Aldeia. Tá uma galera, tá... Sim, você viu. E aí, uma molecada não colou. Eu não queria jogar. E os moleques, não, velho. Tá faltando, velho. Tu tem que jogar. Bora, bora, bora. Aí, eu nem sei se os mano já fez isso pensando ou se foi na sorte ali, mas eu caí no time do Johnny. E a gente não conversava. Tocava a bola um pro outro, né? Mas não se... É, futebol, futebol, negócios à parte, né? E aí, no dia seguinte, eu trombei ele de novo. E aí, ele tava, pô, tava com a mina dele, tava lá atrás. E eu já fiquei incomodado. Falei, pô, que papelão que eu fiz, pô. Falei da mina lá, foi feio, saca, tal. E aí, eu... De ver ela lá também, eu já fiquei mal de novo. Então, já me ajudou a mudar esse pensamento. Mas eu não imaginava que o Johnny estaria aberto pra trocar essa ideia. Eu falei, ah, mano, vou ficar na minha aqui, né? Curtir meu rolê. E tá tudo certo. E aí, com o andamento do evento ali, a gente fica muito junto. Toda hora passava um pelo outro ali. Um MC conversa, o outro puxa, tal. E a gente, mano, sem falar um com o outro. Saca? Chegou a ficar assim numa roda de uma galera, todo mundo conversando, e a gente, sem falar um com o outro. E aí, eu senti isso. Eu senti de chamar ele pra conversar. Falei, ah, mano, eu vou carregar isso até quando? Tô aqui numa oportunidade boa. Não sei quando eu vou... Voltar. Vou ver o Johnny de novo. Aí, ele passou por mim. Eu dei um salve nele. Falei, mano, queria trocar uma ideia contigo depois. Ele falou, beleza. Aí, deixamos o evento rolar. Quando terminou o evento, eu chamei ele pra trocar a ideia. A gente trocou uma ideia suave. Falei, ah, mano, aquela parada lá, queria dizer que eu não carrego mais nada daquilo, entendeu? Morreu. Se um dia tiver uma revanche entre a gente, quero que seja profissional, de MC mesmo, de batalha, e não uma coisa pessoal. E apertamos a mão, ficamos de boa, e foi isso. Então, hoje, eu zerei esse karma aí, que eu tava com o piano nas costas muito tempo. Deve ser horrível, né, mano? Tive que passar todo esse processo. Eu tive essa conversa com o Bob, que eu também tinha ficado magoado com o Bob. Saca? Mas, assim, é isso. Eu acho que você... Ou você passa a vida carregando o seu orgulho e perdendo várias coisas boas por isso, ou você abre mão dele e evolui. E hoje eu tô aí, eu vivendo várias coisas legais por causa disso. Você ficou triste com o Bob por causa de um título? Não, eu fiquei triste, assim, foi um conjunto, né? Eu sou meio neurótico, digamos assim. Eu vou ligando as coisas e eu mesmo vou tirando minhas conclusões. Ah, tá. Vai fazendo, fala assim, orra, tem sentido o meu pensamento. É. E aí, o que é que rolou? No dia, o Bob falou uma parada pra mim. Tipo assim, pô, Marinho, desculpa pelo acontecimento e tal. Pá, né? Foi desagradável e tal. E aí, eu fiquei de boa. Mas aí, no dia seguinte, quando saiu, antes de sair as próprias batalhas do evento, os caras já saltaram de universo jurados, hoje eu entendo o motivo. Tava conversando isso com eles essa semana, dando risada. Porque, assim, se os caras não soltassem logo, alguém lá filmou do celular e solta e atrapalha o trabalho dos manos, né? Só que na minha mente, o que eu entendi? Falei, caraca, os caras já fez isso pensando nisso. Na maldade. Na maldade. Aí, eu fiquei muito louco com todo mundo, com o Bob, com a galera da aldeia toda ali da organização. Falei, pô, mano, os caras fez isso aí já na malícia. Então, eu criei isso e fiquei carregando comigo. E aí, até eu conversar com os manos de novo, eu tinha isso na cabeça, que os caras fez isso na malícia. Pra mim, parecia que tinha sido combinado. Ó, vamos chamar, tal, tal. Aí, quando eu tive a conversa com os manos, foi que, véi, você tem que ouvir os dois lados da moeda. Não dá pra você tirar... Sem conclusão. Quando os manos foram me explicando tudo e tudo encaixando, eu falei, cara, realmente, véi, realmente eu queria pedir perdão pro Bob. Isso não foi uma roda completa, né? Foi eu e o Bob, depois eu conversei com o Lucandro, depois eu conversei, eu fui conversando com todo mundo. Mas com o Bob foi quem eu conversei mais e eu falei, mano, é sinistro, porque eu tinha outro entendimento, outra visão, tal. E aí, quando ele me explicou, que soltou rápido, porque se não soltasse, outros manos iam soltar. E se fosse deixar pra soltar depois, eram muitas batalhas no dia. Então eu ia sair daqui dois, três meses, tal. Aí eu falei, é, mano, realmente. Então, assim, foi uma parada que foi muito ruim, mas foi muito boa. Hoje eu estou em uma amizade com os caras, vou rimar lá segunda-feira. Vai lá segunda-feira? Segunda-feira. Eu vou estar lá perto, vou tentar colar lá. Bora, bora. Vou pra lá. Chega junto. E, assim, chegando numa conclusão disso, é aquilo que a gente estava falando aqui. É sempre importante você ouvir os dois lados da moeda, abrir mão do seu orgulho um pouco, pra... Se eu não tivesse abrido mão, hoje eu estaria um cara fechado na cena, talvez eu não estaria nem batalhando ou cantando mais. E ali no meu mundinho, numa deprê triste, né, carregando isso pro resto da vida. Então eu acho que o orgulho, mano, tem que rever, né, até certo ponto ali, pode te atrapalhar. E esse, mano, esse hate aí é complicado quando é fomentado, tá ligado? Você sofreu um hate pelo... Mano, como foi sorrir, mano? Eu não lembro direito. É porque, assim, eu comecei muito bem, né? Eu comecei muito bem. Foi uma groselha mesmo? É porque foi, falei groselha. Feio, foi feio. É porque, assim, eu comecei muito bem. Ele falou não sei o que de fila, vai, faz a fila, vem um jurado de cada vez. E aí eu tava de frente pro Johnny, velho, na minha cabeça eu tava no tanque. E pra quem conhece o tanque... É gastação pura. É gastação total. Então eu já vim assim, ah, não sei o que, é o que gosta. Você vai fazer a fila, mas o Johnny vem de costa. E a galera gostou. Já veio. Uau! Aí eu falei, opa, dá. Dá pra virar. Porque na minha cabeça eu falei, mano, eu de jurado. E lá mesmo, só que aí eu levei pro pessoal. Quando ele começou a falar, ele falou que eu tava com um peitinho grande e tal, não sei o que. Aí foi onde eu vacilei, que pra mim eu falei merda mesmo. Eu reconheço isso. E não é agora que eu reconheço. Desde lá do dia eu reconheço isso. Eu falei, caraca, mano, fiz merda, velho. Mas não tinha clima pra chegar e conversar, mas tava todo mundo... Ela tava muito brava comigo, com razão. Ela tava lá também. Ela tava lá, mano, em cima do palco. Então, assim, foi um erro feio. Mas, assim, não foi um erro querendo errar. É que nem... Pô, eu já tinha batalhado no tanque várias vezes, saca? Então, eu já tinha aquele clima, já tinha rimado lá. Se você ver lá Marinho e Nan versus PK e Budipok, você vai ver. Pura gastação. Não, nega, tem uma rima que eu falo bem assim, o Budipok com cabelo amarelo, eu falo, ah, que não sei o que, que tem gatilho. Um dia eu peguei um araro e acho que tu é meu filho. Então, mano, eram umas paradas assim bizarras mesmo. Então, eu simplesmente... Como é que é o termo certo que eu posso falar? Parado. Eu tava parado no tempo. Na minha cabeça ainda tava ali. Tava lá atrás. E a gente tava ali numa interestadual da aldeia que era a maior batalha do momento e tal. Então, assim, me perdi. Eu acho que eu perdi pra mim mesmo. Não tirando o mérito do Johnny. Saca? Mas, creio, se eu não tivesse levado pro pessoal, eu teria rimado bem melhor. E não teria acontecido. Poderia ter perdido, beleza, mas não teria acontecido esse hate todo, né? O lance foi a minha rima lá de falar da mina dele. Não quero nem repetir. Mas é isso. Aprendi, né? Sou um ser humano. Erro. Aprendi com o meu erro e tamo aí.